Estação TJ informa. Os preparativos para a edição 2021 do Ribeirinho Cidadão tiveram início esta semana com uma reunião entre os parceiros, que começou a definir as ações a serem realizadas tanto nas etapas terrestres quanto fluviais. Promovido pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, junto com a Defensoria Pública e inúmeros parceiros, o projeto leva serviços de justiça, saúde e cidadania às comunidades localizadas no Pantanal Mato Grossense. A prestação de serviços atende a população carente que tem dificuldade de acesso a atendimento médico, cadastramento em programas sociais, expedição de documentos, serviços do INSS, entre outros benefícios. O juiz coordenador do projeto, José Antônio Bezerra, explica que na reunião promovida esta semana, foram abordados inúmeros pontos da logística a ser desenvolvida para atender a todos que buscam o projeto. Ele também destacou a importância dos parceiros para o sucesso do evento. Já começamos a tratativa de 2021 com o projeto Ribeirinho Cidadão. É a continuidade de ações, o comprometimento de ações, onde a parceria Tribunal de Justiça e Defensoria Pública com os demais parceiros faremos um grande trabalho nesse tempo de pandemia, tempo de reflexões e ações. Este ano, em que Ribeirinho Cidadão chega à sua 14ª edição, o projeto será adaptado às necessidades atuais de prevenção e segurança à Covid-19. Com informações, Ângela Jordão.